Música Fala galera, seguimos aqui nesse evento maravilhoso em São Paulo Hoje Star Cup promete causa, vocês estão ouvindo o barulho da arquibancada né Hoje é Love Funk vs Falcão, Falcão vs Love Funk, o bicho vai pegar E claro que uma das autoridades aqui da cidade de Osasco não poderia ficar de fora dessa festa Estamos aqui com o deputado Gerson Pessoa, seja bem-vindo ao canal e obrigado pela honra mestre Obrigado, é uma honra nossa aqui de proporcionar um grande evento como esse na nossa cidade Um evento que sem dúvida aqui faz com que Osasco cada vez seja mais uma cidade da família Para o estado como um todo, parabéns aqui todo o pessoal da Star Cup Um grande evento, grande evento O que vale aqui hoje é isso aqui ó Ver famílias unidas vendo aqui estrelas, pessoas que a gente só vê pela internet, pela TV Ao vivo, então parabéns a todos vocês aí E hoje eu estou aqui só como um mero espectador, mais nada Quem ganha, Love Funk ou Falcão? Não vem com essa tipo, não, quem ganha é a população Não, 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 quem ganha que está torcendo para quem hoje deputado? Não, eu torcer para o time do prefeito, o prefeito tem que ganhar, continua ganhando a nossa cidade É isso aí Deputado, obrigado, parabéns pelo trabalho que precisar contar com a gente viu Deus abençoe a todos, abraço Tamo junto, daqui a pouco a gente volta galera Tchau Tchau